Trindade chega aos noventa e nove anos na sua melhor forma, com desenvolvimento a olhos vistos, gestão eficiente, crescimento acelerado, consciente e consistente, com investimentos em todas as áreas para mais qualidade de vida e trabalho dia e noite que está fazendo a diferença em cada cantinho da nossa grandiosa cidade e principalmente na vida de cada trindadense. Noventa e nove anos de Trindade. Noventa e nove anos com você. Prefeitura de Trindade. Trindade.